Rua Salto 57, Attic Urban Livre. Ainda não se localizou? Eu tô do lado do pátio. O que mais falar da localização, se já falamos que é vizinho do pátio de Ibirapuera? A rua. A Rua Salto é uma rua deliciosa. É uma rua que só tem o trânsito dos moradores. Pequena, silenciosa e muito segura. Eu acho que o Urban Livre é um dos prédios com uma das estruturas mais bacanas que eu já vi em termos de lazer e de área de convivência. E tem até uma adega para os moradores. Mas a piscina, os cantinhos para você poder curtir o prédio, a academia, é uma coisa muito diferente. Eu sou Luciana Perelli, da Remax Super. E para mais informações, acesse o site com o código que irá aparecer no final desse vídeo. E lembre-se de operar bem. É uma escolha.